Bom pessoal, vídeo mais rapidinho aí para mostrar para vocês como é que faz o aumento de fluxo. Vou usar uma pena simples, né, que não tem marca nem nada, um cartucho, né, e vou deixar ele aberto assim para facilitar a visualização de vocês. Então aqui, para vocês terem uma noção, eu tenho um traço mais fino. Pena que não é boa, né, mas vai servir para esse exemplo, tá, e aí depois eu uso aqui, ela começa a correr mais fácil, é um papel bem ruim também, mas é justamente para poder mostrar para vocês isso, tá. Então como é que eu vou resolver esse caso aqui? A gente vai tirar a parte da pena e do alimentador, vamos usar uma borrachinha assim, segurar aqui na frente, vamos tirar o cartucho, vamos segurar por aqui e puxar. Vamos pegar umas, vamos puxar aqui. Aqui a gente puxou e já saiu o alimentador e a pena. Então vamos limpar aqui, vamos limpar o alimentador, não precisa ser uma grande limpeza, vamos limpar a pena. Ok, vamos, limpamos a pena. Toda ela de preferência, né. Claro que o ideal seria lavar, né, mas vai servir para vocês verem o exemplo. Então o alimentador está limpo. E aí pessoal, vou pegar um estilete desse tipo aqui. E eu vou abrir esse veio, tá. Eu vou abrir esse veio, desde a parte de cima até a parte de baixo. Então vou posicionar ele no veio, vou segurar, para evitar ele rodar dessa forma, né. Então vou segurar aqui e pronto. Vou abrir o veio do alimentador. Abri aqui. Vou abrir mais um pouco. O veio aqui, ó. Que vai até a pena. Isso eu estou fazendo sem tanto cuidado, né, para ser um negócio um pouquinho mais rápido. Para vocês poderem ver qual é o processo, tá. Esse é o processo para o aumento do fluxo. E aqui, para o outro lado, a mesma coisa. Tá, lembrando que vocês podem fazer menos, né, menos, menos profundo, né. Vai de acordo aí com o que vocês quiserem utilizar. Tá, tô fazendo mais fundo, porque é uma seção, um alimentador que eu não vou usar para nada. Então é mais para vocês poderem visualizar mesmo, como fazer, tá. Mas pode fazer menos do que isso aqui. Ok? Feito isso, a gente lava mais uma vez. Lava o alimentador uma outra vez. Colocamos a pena. E levamos para a seção. Acho o ponto. A gente vai procurar aqui o ponto. Aqui. Entrou com o alimentador. Entramos com a pena. E vamos empurrar aqui com a borrachinha. Pronto. Apenas no lugar. Alimentador com o fluxo. E aqui vamos ver na prática agora. O que que mudou. Vamos colocar o cartucho. Dar aquela balançada para a descida da tinta. Pode até ajudar aqui um pouquinho. Prontinho. Prontinho. Saiu a tinta. E aí. Vamos ter um fluxo que vai fazer. O traçado. Sem nenhum tipo de falha. Fica até um pouquinho mais grosso. A quantidade de tinta que passou a sair. Da caneta. Certo? Então. O que que a gente precisa. Mandar aqui para. Para vocês nesse vídeo. Então vamos lá. Vamos tirar essa folha daqui. Então primeiro. Sacar a pena. E alimentador. Lavando. Dois. Abertura do canal. Três. Lavar o conjunto novamente. E por fim. Remontar. Remontar. Ok? Tá aí pessoal. Tá aí pessoal. Até a escrita. Foi feita com. O próprio sistema. Ok? Então. Review. Rápido. Para ensinar. É isso aí pessoal. Se gostou. Dá aquele joinha. Compartilha. Se inscreve aí no canal. E mais vídeos aí. E mais vídeos aí. Obrigado.